Numa praia de banho de vento, com o tempo se banhava um rapazito, seu pai contemplava alegremente a graça escurriante do filho. Seu pai contemplava alegremente a graça escurriante do filho, a ver o doce do rio em todos os dias do mar, e nisso ouviu-se um grito alacinante, e a lança escurriante do filho e foi levado pelas ondas da corrente afavorante. Ele afastou-se um pouco e foi levado pelas ondas da corrente afavorante. A uns gritos aflitidos do pequeno, ao ver o peixe tomou-se a dor tão forte, um velho pescador, bravo e seno, arrancou a criança ao cheiro da morte. Um velho pescador, bravo e sereno, arrancou a criança ao cheiro da morte, para andar ao valor, para andar ao valor, seu pai criou dois pontos da carteira, mas olhando de frente o pescador, não quis e respondeu desta maneira. Taldrinha é o senhor longe de mim, meu nome não importa conhecer, porque os lobos do mar são sempre assim, não salvo por interesse, é por dever. E os lobos do mar são sempre assim, não salvo por interesse, é por dever. E os lobos do mar são sempre assim, não salvo por interesse, porque os lobos do mar são sempre assim, não salvo por interesse, porque os lobos do mar são sempre assim. O que é o senhor longe de mim? A CIDADE NO BRASIL